Tu vai marcar mais bola Tu vai marcar mais bola Boa garoto Boa garoto Boa garoto Boa garoto Eu gostaria de te ajudar vocês Para algum tipo de revista Mas o importante é que nós hoje Viemos dar uma campanha inicial Uma interação com todos os garotos Patrimurados Alguns convidados que vieram de São Luís Teremos agradecer ao Gramona Vamos para a Europa, vamos para a Europa.